E aí, galerinha, liga de 5. Perdeu, pré-boy? Obrigado. É só essa. Vamos dar uma coisa. Se eu quiser ir lá. Oxê! Eu respeitei ainda, rapaz. Oxê! É, pode dar uma coisa. É, pode dar uma coisa. Oxê! 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 Que desa arinha! Mas... ...eve... Essa bola é terrível, Luciano. Que bobo, viu? Eu mato de punhado, família. É no cesto. Esse é o cara. 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 Esse ela. Se você não está inesperado ali. Você tem preocupado ainda. O segundo o terceiro é o cara. Ela não tá limpar. Ele não perdeu o cara. Ele vai matá-lo dentro do caminho. Ele tá assim, corre, senta, corre, corre, corre pro novo. Olha o que o garotinho novo faz com o vovô. Com uma pessoa experiente com o taco profissional e com... E aí, agora que eu vi, ele trouxe... Agora que eu vi, ele trouxe o gijinho especial junto com o taco. Nem o gijinho mesmo tá usando. Agora que eu vi! É sacanagem, eu vou até olhar de novo e ter perdido o cálculo aqui. É muita sacanagem. Trazer taquim profissional e gijinho profissional e eu jogando com o taco de peste pro gijinho mesmo e falar com você. E dando em cima de parinho ainda. Fica de cico, cuidado. Fica de cico, ó. Pra você, Paula, ó. Isso é muita sacanagem, viu? É muita sacanagem pra você aqui vir. O cara do taquim profissional, gijinho profissional e eu aqui com o taco de peste e gijinho mesmo. Vai, pode, espera agora aí, tio. Vai, vai. Ah, cego, ó. Cego, o quê? Vai. Ah, é assim. Valeu, viu? É nóis. Então, é, né? É desse jeito, ó. Intimidou tanto que... Errou, até ficou cego, Gabriel. Ficou cego. Tá vendo, ó, taquinho de mesa, não, profissional, giz profissional e eu aqui com taco de bar e giz de bar. É mole? E ainda ganhei ainda. E, ó, seu pai tá precisando de óculos, viu?